Quando Olhei a Terra Ardeu Qual fogueira de São Paulo Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia Nem um pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Ainda mesmo mata brinca Mas deu alta sucessão Estou seu triste, a Deus rosinha Guarda contigo meu coração Então se eu te ensina a Deus rosinha Para dar contigo meu coração Pois longe nunca se leva Uma triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Enquanto perdido os três olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore, não vi Que eu tolarei em mim, meu coração Eu te asseguro, não chore, não vi Que eu tolarei em mim, meu coração Eu te asseguro, não vi Viva Pesca! Viva Pesca! Viva! 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 Beba com moderação.